Hoje eu vou resolver o exercício 2.16 do livro do Griffiths. Vou deixar a bibliografia na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá. Um cabo coaxial longo, essa figura aí não, possui uma densidade volumétrica de carga uniforme ρ no cilindro interno, raio A, e uma densidade superficial de carga uniforme na carga externa do cilindro raio B. Essa carga superficial é negativa e de magnitude exata para o cabo como um todo, sendo eletricamente neutro. Encontre o campo elétrico em cada uma das três regiões. A primeira é dentro do cilindro interno, S menor do que A. No segundo tópico, entre os dois cilindros, então o S está entre A e B, onde S é a posição onde você quer encontrar esse campo elétrico, e no terceiro tópico é externa ao cabo, ou seja, S é maior do que B. Beleza, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é que vamos escrever o vetor elemento infinitesimal de comprimento de arco. que tem tendo coordenadas cilíndricas. ds, 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 s vetor, mais ds, ds, ds vetor. Bom, para que eu gosto de escrever isso aí? Para a gente entender sobre os elementos infinitesimais de volume e de área. Como eu obtive essa equação, vou deixar na descrição do vídeo. Beleza. Então, no primeiro caso aí, que ele chamou de I, vou falar que o comprimento desse cilindro é que esse fio, né, cabo coaxial, ele é L. Aqui dentro tem a positiva, né, a carga positiva, e aqui a negativa, né, no cilindro externo. Beleza. Então, a primeira ele quer no interior do cilindro interno, é isso? Deixa eu ver. No primeiro tópico, S menor que A, é isso mesmo. Se S é o raio do cilindro, né, no caso aqui vai ser a posição onde a gente quer encontrar o campo elétrico. Aqui ele está no interior do cilindro de raio A, né. Tá certo. Então, vamos escrever aqui a lei de Gauss na forma integral. Integral de superfície é escalar elemento infinitesimal de área orientado. Segou a carga total encerrada pela superfície, né, mais de Q maiúsculo, Y0. Tá certo. Nós temos que encontrar esse Q aí, né. A gente falou que a gente, que temos aí uma densidade, né, volumétrica de carga, por essa densidade volumétrica de carga em termos infinitesimais, DQ D Tau. Onde esse Dtau aí é um elemento infinitesimal de volume. Se eu integrar esse DQ aqui, vou obter o Q total. O Q total nesse, encerrado nessa, nessa região, né. Então, ele vai ser igual. Ele vai ser uma integral tripla, né. de Rho integral de Tau. É igual a Rho uma, duas, três integrais. tchau, né. Bom, esse pessoal aqui, ó, vou multiplicar todos os coeficientes dos versores dessa equação, né. Então, vai ficar S Ds Ds Dz de 0 a S Ds está interno, A, né. Aqui você pode chamar de linha, né, para não confundir com esse rapaz, para ficar diferente do limite superior. O FI 0 a 2π, né, eu vou desenhar a circunferência desse cilindro. E Z é o comprimento. Ele tem o comprimento L, então, de 0 a L. Beleza. Então, essa integral, ela é tranquila, né, trivial. Isso aqui vai ficar igual a Rho L Rho L 2π S quadrado 2. E pode dividir esse Q para essa região, né. A quantidade de carga encapsulada nessa região aqui vai ser, então, Rho Rho L S quadrado. Beleza. Então, agora eu posso chamar aqui a opa, tem esse rapaz aqui para calcular também, né. D A Vamos calcular o D A. Lá D A uma vírgula aqui D A vai ser Bom, ele tem essa área orientada, ele tem uma direção radial, né. Então, vamos pegar esse pessoal aqui e esse pessoal aqui, os coeficientes de FI chapéu e Z chapéu. Então, ficará S E FI E Z na direção radial, né. Então, S chapéu. Tá certo. E só integral dupla, né. Bom, a gente já está pronto apontando esse rapaz aí, então, quer dizer que a área ela será esse S aqui, já vou botar aqui, que ele não vai funcionar como uma constante nessa integral aqui. de zero vou colocar aqui D FI D Z zero A dois P zero A L vai ser dois I S L Então, tem a área, né. A área da superfície lateral desse é a superfície lateral desse cilindro, né. Nessa região E até S, né. dois P S que vai ser eu pego esse cilindro aí recorto, ele vai funcionar como uma base esse dois P S, né, que multiplica ali o comprimento. Então, eu vou ter um retângulo, né. Tá bom, então, tem tudo aqui. Ah, então pegando aqui, integrando essa parada aqui eu vou ter E A isso aqui é o escalar então, isso aqui em termos escalares E o A é isso aí tudo, ó dois P S L igual a carga ou L Pi S ao quadrado ou L Pi S ao quadrado isolando esse campo elétrico como tem intensidade, né. Divido esse aqui divido aqui divido aqui divido aqui divido aqui Então, a gente vai ter aqui a intensidade de campo elétrico ou opa, tem um L também Sobrou só S, né. Sobrou só o S opa, não, vou apagar isso aqui Sobrou só o S na parada no numerador O S e aqui eu esqueci de dividir essa galera aí pelo Y0 agora, ó Por que o que eu estou fazendo? Estou aplicando nessa parada aqui Estou aplicando a D de Gauss para o campo elétrico, né. Sobrou o que aqui? Rho S Rho S sobre 2 Y0 Isso aqui é a intensidade do campo elétrico nessa região e o vetor é radial, né. Positivo? Não é esse chapéu Sai, né. Está indo. Está certo. Então, isso aí é para região é região S menor do que A Então, quer dizer que está interna ao cilindro interno, né. Está contendo essa carga positiva aí. Tá bom. A próxima região está A é menor do que S menor do que B Então, vamos baixar esse aqui Vou lá um pouquinho para baixo a folha para cima, né. Então, aqui ele está querendo nessa região aqui Segundo tópico Ele está querendo em A menor do que S menor do que B Está certo. Bom, eu já tenho as paradas calculadas aqui, né. Vou só escrever a lei de Gauss aqui mais uma vez na forma integral Carga encerrada na região que a gente está estudando Carga total, né. Encerrada Sobre isso aí. Beleza. Só que eu já tenho a equação para calcular a carga aqui, né. Essa parada aqui só preciso mexer nos limites para o S Então, quer dizer que a carga ela vai ser igual ao Rho a integral tripla ali está de o S está além do A, não é? Ele está além do A e está antes do B Então, aqui vai de zero Deixa eu escrever o integrando aqui primeiro Vai ser S T S F I D Z Então, ó Ele está entre ele está além do A e antes do B Então, vai D zero De zero a A, né. Ele pegou todo o A toda a carga do A encapsulou toda a carga do A o S está além do A o resto do B O FI de zero a 2P E aqui o comprimento do cilindro L Então, essa integral também ela é trivial Só para escrever que não vai ficar embolado Baixar Subir a par um pouquinho Então, isso aqui vai ficar Q igual Q é igual Rho L 2P Aqui vai ficar esse é o quadrado sobre 2 Então, vai ficar A quadrado sobre 2 Simplificando isso aí vai ficar igual Rho L P A quadrado Essa é a carga que a gente tem, né. Bom, a nossa amiga o nosso elemento diário cadê ele aqui em termos escalares está aqui, né, ó 2P SL Então, eu vou pegar ele não vou precisar fazer de novo Já aplicando a lei de Gauss já integrada ali, ó E que multiplicou A que é 2P SL pegou a carga Rho L Pi A quadrado sobre Y 0 Apliquei a lei de Gauss já, né, integrada Essa carga aqui está escrita, né, tanto aqui quanto na parte aqui de cima ela está escrita em termos da densidade volumétrica de carga e da geometria do problema A geometria que está onde você quer calcular o ponto o comprimento do cilindro enfim Quando eu falo de geometria em termos de dimensões da forma é geométrica que você está trabalhando No caso a gaussiana que a gente escolheu Bom A gente quer o campo elétrico então a gente pode dividir toda a equação por L L por pi pi E esse campo elétrico a intensidade dele conclui-se que a intensidade desse campo ele vai ser ρ A quadrado sobre 2 S y0 Isso aqui é a intensidade do campo elétrico Agora como a carga é positiva está saindo Então o vetor campo elétrico tem uma direção em radial S chapéu saindo considerando que saindo é positivo Aliás a carga campo elétrico na carga positiva ela é divergente o vetor é divergente negativo ela é convergente Então isso aí de fato sai E o último ele está querendo é aonde no S maior do que B externo ao cabo Bom a carga é a mesma são cargas simétricas uma que é positiva no cilindro externo e outra que aliás no cilindro externo é negativa e no interno é positivo são simétricas essa distribuição na hora que a gente estiver fora do cilindro o saldo de carga é zero então S maior do que B está fora então como é que fica a lei de Gauss aqui nessa história para esse caso que você tem uma distribuição simétrica de cargas elétricas ó quem que é o que é total nessa parada é zero né zero então nós concluímos que o campo nesse caso é zero a intensidade desse campo é zero fora do cilindro bom é isso aí e Feliz Natal na ele e eu 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 Obrigado.